Fala aí rapazes, beleza? Eu sou o Cheater, e cara, no vídeo eu já estou trazendo para vocês mais um vídeo, cara, no vídeo eu já estou aqui para não trazer a parte 2, não vou trazer a parte 2 dessa Mega Farm, tá pessoal? Afinal, essa Mega Farm deu muito tempo para a gente fazer, e não vou fazer a parte 2 dela, vou fazer algo bem mais legal para nós, entendeu? Eu vim aqui na parte de trás, eu já estou sozinho, tá? A gente está junto com o Unipix, só que ele não está ajudando a gente, está fazendo fazer tudo ali, tá? E o que é que acontece? Hoje a gente vai fazer a nossa casa, entre elas, a nossa casa principal, que vai ser muito legal. Bom, o início dessa jornada não foi nada fácil, eu tive que pegar ainda mais e ainda menos, e muitos peques de terra, e muita pedra para fazer o contorno e fazer a parte de dentro, que perjurou até o final do vídeo. Mas bom, vocês vão ver por aí, e eu queria dar um vídeo rápido enquanto passa na tela, que é o seguinte, eu tive uns problemas comigo na hora do vídeo, no início da gravação, então vai ficar meio baixo o áudio, mas eu espero que passei rápido. Então vamos para o vídeo. A gente havia pensado que a gente precisava apenas de 10 peques de blocos de terra, o que foi bem burro, afinal a gente precisou de mais de 5 mil blocos de terra para poder fazer o contorno, contorno não, perdão, para encher, né? Acho que é assim que se diz. Bom, pensamos de nada mais nada menos que mais de 5 mil blocos para a gente poder preencher esse grande quadrado. E cara, deu muito trabalho, e foram mais de 2 horas pegando terra e colocando. Então assim, foi muito complicado, mas foi finalizado, e vocês vão ver já já. Os 10 minutos que eu tinha começado a fazer, e perdão, 10, 20, 30 minutos, 10 e meia hora que eu tinha começado a fazer, e realmente era muito complicado, muitos blocos para eu fazer, E eu estava percebendo que eu não ia conseguir sozinho, mas eu ainda estava resistente e relutante em chamar pessoas para me ajudarem. Então eu fui tentar continuar sozinho, mas estava realmente muito complicado, os blocos estavam realmente ficando cada vez menores, pelo visto, parecia para mim, então, ficando cada vez menores. E estava complicadíssimo a minha situação, eu não sabia mais como terminar isso em menos de 2 horas, até que me surgiu uma excelente ideia. No ar com o meu plano, eu percebi uma coisa muito importante, não tinha como ficar sendo atacado por mobs o tempo inteiro, afinal, estava sem iluminação, e eu estava apanhando para todos os mobs que apareciam ali, e eu não queria gastar minha armadura, ter que fazer o procedimento de XP, sendo que eu já estava muitíssimo ocupado com isso. Então eu tive a brilhante ideia que eu não tive, porque eu era burro, mas eu decidi ter essa ideia, que era basicamente colocar tocha, porque não dava mais para ficar enfrentando os mobs que toda hora estavam nascendo, e me batendo, misteriosamente, como se ele soubesse, Ítalo KJ entrou no servidor, e graças a Deus ele decidiu me ajudar, e bom, aí as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, mas também não foram tão rápidas assim, a gente teve muita coisa para fazer, e a sorte da gente foi que tinha um fator surpresa, que a gente não esperava que fosse aparecer, e ele, graças a Deus, apareceu, e ajudou bastante a gente nessa nossa jornada maluca de construir a base, que deu super certo. Pesamente, assim que eu também não estou de construção, assim que estava a nossa base, ela estava realmente um pouco avançada do que eu esperava, e realmente estava bem melhor trabalhar com ajuda, estava conseguindo, falei tudo, tudo estava muito mais simples, mas aí chegou a surpresa para alegrar-nos mais ainda. Nada mais nada menos que um dos meus principais inscritos entrando no servidor, e ele tinha os equipamentos full na direita, estava super opado, e estava totalmente disposto a ajudar a gente, e isso foi fantástico. A gente conseguiu três pessoas fazendo uma espécie de trio, e um trio muito bem formado, muito bem equipado, para montar essa base, que já estava praticamente na metade do seu andamento, com mais de uma hora e vinte de construção, a gente finalmente ia ter três pessoas trabalhando naquilo, ia ser finalmente algo muito bom, então a gente saiu no lucro. Bom, e com essa força tarefa que a gente tinha, a gente conseguiu montar rapidamente um lugar mais vivo, um lugar maior, onde a gente estava conseguindo conciliar bem a construção, e com duas horas e meia, brincadeira, com uma hora e meia, a gente já estava conseguindo ver resultados, e a gente decidiu que iríamos levar os primeiros paús para a base, para poder armazenar itens, para poder colocar nossas coisas lá, enquanto fazíamos o que era necessário para poder montar a base, e aí começou a real, entrar a radagem para montar essa base, que só ajuda da pessoa, é a força tarefa, pensa errado, os equipamentos de várias pessoas tinham encantamentos muito bons, tinham vários tipos de equipamentos, que a gente não costuma ver, como picaretas, com eficiência brabas, com paz, com toque suave, que ajudaram bastante para a gente deixar uma curva viva na nossa base, e ficou incrível, e a gente já estava sentindo top de linha, por ter conseguido fazer o que a gente estava fazendo, e estávamos muito alegres, bom, com uma hora e meia, a nossa base estava bem avançada, realmente, nem parecia aquela base inicial, onde a gente tinha iniciado, mas na verdade parecia algo totalmente diferente, que a gente havia planificado o terreno, que, bom, tinha apenas alguns buracos, que estavam devolvendo muito da gente, e estava muito complicado saber as medidas, então toda hora a gente tinha que voltar para pegar alguma terra, pegar alguma coisa para cobrir o buraco, realmente isso complicou bastante, mas estávamos conseguindo bem, e agora vocês vão acompanhar o último bloco, eu decidi parar uns 3 segundos para conferir que dá para cortar essa parte, para finalmente mostrar esse final, feliz com 2 horas, finalmente a gente havia conseguido terminar essa maldita construção, que demandou basicamente todo o vídeo, foi muito complicado fazer ela, essa base foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, de tão demorada que foi, e bom, cara, foi realmente muito difícil, então após o término do chão, finalmente eu ia começar a fazer minha base, tudo tranquilo, e aí eu peguei todas as amadeiras que eu tinha na base, e investi na minha casa, e cara, bom, você está passando e agora, e ficou muito legal, gostei bastante do resultado, lembrando que ainda vai ter várias coisas, a gente ainda vai ver, por aí uns mob traps, a gente vai ver umas mob traps, a gente vai fazer um beacon, a gente vai fazer muitas coisas, uma mega sala de baús, vamos fazer uma mega fazenda, várias coisas muito interessantes para combinar com isso, e bom, lembrando, se você gostou do like, já sabe, se você gostou do like, não, perdão, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, e bom, se você também gostou, se você também gostou do resultado, também deixa seu like, se inscreve no canal, e lembra de entrar no Discord, na descrição, hoje a noite tem live, e é isso, valeu, valeu, e fui!